Música Mamãe me levou pra me registrar Chegou lá no cara, o cara falou assim Tu é menino ou menina? Minha mãe falou, comediante Sabe o nome que mamãe me deu? Nilo Perequê Pesquisas apontam que Nilo Perequê É o favorito e melhor comediante Você tem medo de perder? Vou falar pra você, de verdade Gente, Nilo, vem Ramalho Obrigada, Nilo É ele, Nilo Perequê Nilo Perequê estava no topo da sua carreira Rapaz, é pesado Mas algumas pessoas sonhavam tomar o seu lugar Fala pra ele contar uma piada Chegou a hora de dizer adeus Ficou louco Ou não, né? Você tá procurando fofoca? Tem fofoca? Ah, por que ele abandonou? Porque é o marketing, né, querida? Bateu em quatro cameramen Apanhou de um maquiador Que eu sei Eu tenho aqui uma pessoa E segundo o maior comediante que esse país já viu Vamos dar uma oportunidade? Nilo Perequê Que bonito, hein? O que que tá acontecendo? Para manter o sucesso, ele teve que mudar Pra isso, Nilo vai contar com Kitty Uma irmã dedicada E aí, maninho, qual vai ser? Não são iguais, né? Esse aqui é o berinjela carbono E esse é o beterraba arrastão Mas é tudo top Casada com Jaime Lito O cunhado trambiqueiro Empresário de Nilo Você bota a mão, vira piada Da dona Julieta Uma mãe linha dura Eu quero que você pare com isso agora De seu Romeu Um pai, amigo E Bárbara Seu primeiro amor Se tem uma coisa que eu lembro É o do seu talento Eu do seu? Que era enorme o seu talento Uma família pronta Pra enfrentar figuras muito divertidas Que vão fazer você rir tanto Mas tanto Que você vai até chorar de rir Belíssimo cabelo Tá lindo 21 de março Nos cinemas